Você tem FIFA 16 e não joga FIFA Ultimate Team? Vou te dar 5 razões para fazê-lo! Faça times impossíveis de imaginar na vida real Como ter eles dois no mesmo time Jogando com eles também Nada pode se comparar com a adrenalina de abrir packs FUTE DRAFT é o melhor Faça o time desde zero e ganhe todo mundo Enquanto mais ganhe, melhores prêmios Personalize todo o seu time como quiser E a razão principal é saber que tem o melhor Ultimate Team Então, você vai continuar jogando FIFA ou vai jogar Ultimate Team?